Boa A Que viagem é essa, véi? Eu olho pra trás e... Eu jogo no Vasco Corre Corre Não posso parar, não posso parar, não posso parar Eita, problema seu, filho Vou embora Adeus Ei, mas é burro Ele é... Leite burro Igual Davi também Ah, o outro Esse aqui é rápido e calculista, igual eu Davi, olha pra trás Socorro Eu sou de família Ah, o bicho tá pra mim Ah Davi é tu Davi é tu esse bicho bombado atrás de mim Ah 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 Sai daqui, seus encostos! Mano, é a tropa inteira atrás de mim. Sai daqui! Não é possível, moço. Os caras não desistem de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim! Finalmente, né, mano? Não aguentava mais! Não é possível! Opa! E você? Indo atrás de crianças indefesas. Sabe o que o Elon Musk tá fazendo? Elon Musk tá levando avião pro espaço. Tchau!